Diretrizes curriculares da educação básica para a educação infantil, um processo contínuo de reflexão e ação Prefeitura Municipal de Campinas. Prefácio Apresentamos o caderno inicial das diretrizes CARIC Alars da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, resultado do trabalho coletivo envolvendo os profissionais da educação infantil da SME que atuam na educação infantil nas diversas unidades educacionais, sistematizado pela assessoria de currículo do Departamento Pedagógico e Coordenadores Pedagógicos. Houve no processo de sua elaboração diferentes níveis de participação que, direta ou indiretamente, contribuíram para sua produção. Tratar-se de um documento que busca a sutileza e a complexidade do lugar das crianças, para então desenhar percursos possíveis de um trabalho que se aprimora e se ressignifica cotidianamente. Num país que ainda luta para assegurar a brincadeira e a ludicidade como princípios fundamentais das atividades de meninos e meninas nesta etapa da vida, cabe-nos a responsabilidade de garantir às crianças de nossa rede o direito à sua infância. Para isso, é necessária uma pedagogia que possibilite um movimento contínuo de aprender sobre as crianças, ouvindo-as mais, observando suas brincadeiras, suas lógicas, tecendo novos modos de atuar. A especificidade da atuação do adulto nesta etapa da educação básica demanda um olhar atento à produção cultural infantil em seus coletivos, nos quais a intencionalidade de profissionais no trabalho educativo ganham significados. Nestes espaços de educação, meninos e meninas produzem culturas, dialogam com a dos adultos, interpretam-nas e as reinventam. Crianças são compreendidas como sujeitos que produzem novos sentidos ao mundo que habitam. Há que se destacar a relevância da produção de tal documento neste contexto, documento este que apresenta em si um caminho a percorrer com outras publicações em continuidade. Com estas diretrizes, buscou-se consolidar parâmetros teóricos e práticos que subsidiem o planejamento de uma rotina voltada intencionalmente à ampliação do universo de experiências deste momento da vida. Trata-se também de uma pedagogia da infância compromissada com práticas de letramento e de acesso aos conhecimentos científicos e artísticos acumulados pela humanidade. Nesse fazer educativo, prima-se pelo planejamento de tempos e espaços de cuidado e educação, considerados como ações imbricadas no cotidiano e constitutivas do trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação infantil. Que ele promova instâncias de diálogo nas quais possamos refletir sobre nossas propostas educativas e, para além delas, demandar a continuidade deste trabalho curricular, com foco e aprofundamentos nas discussões em torno dos conceitos e temáticas que compõem o presente texto. Solange Vilon Compelicer Secretária Municipal de Educação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto